O presidente da federação russa, o Vladimir, disse o seguinte A Ucrânia, o estado ucraniano, poderá sofrer um golpe irreparável Eu não sei agora, mas alguns... É que isso já começou no dia 24 de fevereiro de 2022, esse conflito A Rússia invadindo o território ucraniano E eu vi ano passado, alguma coisa assim Que pra reconstruir a Ucrânia, ficaria na casa dos bilhões de dólares Bilhões de dólares pra reconstruir Enfim, então, é... E assim, ainda tá, né pessoal? Eles estão ainda continuando lá as batalhas Rússia e Ucrânia Haja dispositivo de ataque Haja bala na agulha Porque um conflito de... Vai fazer dois anos agora em fevereiro, tá? Então assim, houve ali um fórum na Suíça Certo? Em Davos, na Suíça Onde o presidente ucraniano, o Zelensky Atacou o presidente russo E aí o presidente russo respondeu É... vamos dizer assim Os ataques do Zelensky, tá? Então vamos ver aqui o que que ele falou É... um golpe irreparável Quer dizer que não dá pra reparar É... o que a Rússia vai fazer No território ucraniano Alguns dizem, né? Que a Rússia não está Com força total Ali no território ucraniano Enfim Fica comigo até o final São oito minutinhos aqui de muita informação Deixa aqui o seu arrafe Deixa o seu gostei Isso me ajuda demais na divulgação dos vídeos É grátis, não dói É meio segundo Você me ajuda de graça E de verdade Agradeço demais todos vocês Depoimento de hebraico Aqui, ó Do curso de hebraico Do meu amigo Doutor Rodrigo Silva O arqueólogo O pastor Meu amigo Meu aluno, tá bom? Clique aqui no primeiro link da descrição Estão todas as informações Tudo que você precisa saber, tá? E também Três e-books Completamente gratuitos Meu presente pra você De hebraico No meu site Estudodohebraico.com Lá tem bastante artigos Eu parei de escrever um pouquinho Tá bastante corrido Enfim Mas tem bastante artigo lá Acerca de assuntos bíblicos Bom, pessoal Olha só o que o Vladimir diz É... Não só A contra-ofensiva ucraniana Fracassou Como a iniciativa Está nas mãos Das forças armadas russas Está nas nossas mãos Se isso continuar Isso o presidente russo falando Se isso continuar Ou seja, se o conflito continuar A condição Do estado da Ucrânia Poderá sofrer um golpe Irreparável Um golpe gravíssimo Foi o que ele disse Tá O Zelensky Ele discursou ali No fórum Na Suíça Certo E disse que o presidente russo É um predador E que ele vai continuar A ofensiva Certo É... Recentemente, né A Ucrânia conseguiu atingir ali Belgorod Que é uma cidade Que fica na fronteira É uma cidade russa Que fica na fronteira Com a Ucrânia Certo E aí Esse ataque foi bastante Bastante pesado ali Teve até evacuação De civis Tal, tal Eu até fiz vídeos aqui no canal E aí o presidente russo Descreveu esses atos Da Ucrânia Contra os civis Como Um ato Bárbaro Por parte Da Ucrânia Certo E ainda O presidente russo Continuou Ele disse o seguinte Eles estão A Ucrânia Está tentando Mostrar Que também Pode fazer Alguma coisa Mas Em vez de Resolver Tarefas militares Eles agem De forma Bárbara Estão sendo Lançados Ataques Contra locais Pacíficos Com Dispositivos De ataque Indiscriminadas Foi o que ele falou Então ele falou Se eles continuarem Se a Ucrânia Continuar Esse Esse Contra-ataque No caso Ele não disse isso Mas se a Ucrânia Continuar A condição Da Ucrânia Eles vão sofrer Um golpe Irreparável Um golpe grave E aí Tem a seguinte Discussão Será que a Rússia Você acha Eu acho que não Eu posso estar errado Obviamente Mas eu acho que a Rússia Não está Utilizando Força máxima Não está utilizando A pergunta que não quer calar O que o Vladimir quer? Quais são os planos Da Rússia? Eles já anexaram Partes De quatro regiões Kersom Zaporizia Donetsk Luhansk Nessa ordem Certo? Contando com a Crimea Em 2014 Ou seja Cinco regiões Desde 2014 Certo? Se eu não me engano Essas anexações Essas anexações Foram em setembro De 2022 Se eu não me engano Eu acho que é isso Tá? É porque faz tanto tempo Né? Enfim Só que o problema É o seguinte A Rússia Não tem a totalidade De Kersom De Zaporizia De Donetsk E de Luhansk Certo? E aí fica aquela coisa A Ucrânia Tenta retomar Suas posições Tenta manter As suas posições Avançar É... Até falaram Né? Muita gente Falou acerca do inverno Né? Que ia prejudicar Bastante Que ia parar Mas nada parou Pessoal Nada parou A Ucrânia Está tentando ali Fez ataques Em Belborod Fez ataques Agora em Voronés Né? Na Rússia É... Não... Não parou Muita gente já falou Do capitão inverno Né? Que ia prejudicar A Ucrânia Mas... Porque ali o inverno É bastante rigoroso Mas... É... Eles estão ali Em batalha Desde então Certo? Então... É... Será que a Rússia Está utilizando Força máxima? Por que que ela não Está utilizando Força máxima? O que que ela quer mais? Ela quer mais Anexações Porque aquele sul Ali A parte sul Ali Essas partes Né? Dessas cidades Que eu falei Já está Nas mãos dos russos Né? Parte Não em sua totalidade E aí Tem toda essa Essa troca De farpas Aí esse chumbo Trocado entre O presidente Zelensky Falando que o Presidente russo É um predador E o presidente russo Falando que se A Ucrânia não parar A Ucrânia vai sofrer Um golpe Irreparável Enfim O que que isso Quer dizer Ninguém sabe O que que o Vladimir Quer Ninguém sabe O problema é Se eles fizerem Um acordo Se a Ucrânia Recuar Eu não acredito Que a Rússia Vá recuar Enfim Se a Ucrânia Recuar Fizerem um acordo Apertarem as mãos Assinarem um acordo Será que o O Vladimir Vai parar por aí? Enfim Vai esperar Alguns anos Aí Depois Vai continuar Isso só O tempo dirá Pessoal Enfim Vamos Deixa aqui nos comentários Sua opinião Quero muito saber O que que você Pensa sobre isso Tá bom Deixa aí nos comentários E veja mais vídeos Tem bastante assunto Interessante São sempre 13 dias por dia Com muito conteúdo Aqui para você Perfeito? Baixa aqui os 13 ebooks Completamente grátis Aqui no meu site Estudo Do Hebraico Ponto com Hidrate-se Hoje Vai fazer 34 graus Aqui em São Paulo Na capital Tá bastante calor Fiquem na paz Shalom Tchau, tchau